Fala galera gamer! Vou botar o joguinho aqui para a gente começar, tá? E vou me apresentar para vocês, vocês podem ver que eu estou mais ou menos aqui, vocês estão vendo aqui o meu OBS Studio que eu gravo, faço gravação, vocês estão vendo aqui a minha câmera posicionada diferente porque hoje eu vou gravar jogo do PC, galera. A minha mesa faz em hélio, então se vocês não estão vendo o meu painel aqui verde, vocês estão vendo um pouco da minha parede aqui do estúdio e eu vou colocar aqui o joguinho que hoje a gente vai gravar, deixa eu botar o somzinho aqui no jogo já para que vocês ouvirem, aquela música enche de resgatos soldados do Ryan, a gente vai gravar aqui para vocês nada mais nada menos do que medalha de honra, aliás de assalto, cara. Cara, cara, esse joguinho, ele, eu tinha ele já há bastante tempo, peguei novamente aqui no PC, na internet, esse jogo é um dos jogos que rodam em PC fraco, cara, é um jogaço, ah, o gráfico, o gráfico, como botar assim, entre Playstation 1 e Playstation 2, deve ser um gráfico assim, vou falar mais ou menos de 360, a jogabilidade é insana, era um jogo que te atrai na história, a medalha de honra é, são, é jogos, jogos,os da medalha de honra, são jogos, que a história é bem cativante, né? É o que eu falei, eu tinha um resgatos para o Ryan, você consegue ver o filme ali, deixar isso ali, tensão do início ao fim, emoção, tem tudo galera, deixa eu tirar o negócio aqui em cima do meu, que se possa que a gente estraga, então galera, você que chegou aí então, já tá ouvindo a história aqui do medalha de honra, aliás de assalto que a gente vai jogar, de PC, já escreve no canal, sei que você é um game, se você é um game, se inscreve aí no canal, ative o sininho de notificações, compartilhe, comenta e deixa aquele like insano e frenético aí pra gente porque, cara, vale a pena pra caramba, pra gente é muito importante, pra vocês não custam nada, então se inscreve, inscreve no botãozinho, 3, não é verdade, botãozinho, ative o sininho de notificações e clica no botãozinho do dedinho aí do like, tá? Não custa nada, nada, e vamos jogar a medalha de honra, ah, lembrando galera que hoje também, vou estar postando esse vídeo depois da live, mas eu tô gravando antes, a gente vai ter live na Twitch, tá? Todo domingo tem live na Twitch, 5 e meia da tarde, a gente tá no campeonato de Fórmula 1 em 2013, tá? Toda quinta também tem live na Twitch, eu vou estar gravando mais um vídeo amanhã, e semana que vem eu vou estar entrando meio que de recesso, porque eu vou fazer uma viagenzinha, vou curtir um pouquinho no final do ano, mas no janeiro a gente manda ver aí nos jogos de novo, tá? É nas gravações, tudinho certinho, como manda o figurino, tá? E inscrito no canal, galera, sempre se inscrevendo no canal, sempre, se tiver todo dia que sair vídeo, se inscrever 2, 2, 3 pessoas, a gente vai chegar lá, na minha primeira meta daí, que é mil inscritos, com 200, você vai ter vídeo especial, 200 inscritos aí, show de bola? Então galera, vamos aí começar o jogo, que já falei com demais. Eu gosto de falar, a base de treino, eu não vou, já passei do treino aí, porque, não, é ensinando um tutorial, né, ensinando a jogar, o jogo, ele me agravar isso pra vocês, então vamos direto já no, direto já aqui no game, tá? Vamos botar no isso aqui, porque a gente pode desenvolver a história, galera, deixa eu só fazer um negocinho aqui, ó, é rapidinho, é rapidinho, deixa eu só conferir a gravação pra vocês, tá rolando doitinho, tá? Show de bola, então vamos voltar aqui pro medalha de honra, e voltar. Olá, eu sou Colonel Hargrove, do Office of Strategic Services, OSS. Todo medalha de honra tem um vídeozinho, cara, a primeira medalha de honra que eu jogo foi do Playstation 1, e por acaso eu tenho aqui, é muito bom, muito top, cara, eu joguei até antes do... 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 O 07 revolucionou a história do game em primeira pessoa, mas acho que pra mim o que revolucionou foi o medalha de honra 1, foi o primeiro que eu joguei, e dependendo da onde estudava o tiro, é igual o 07, dependendo da onde estudava o tiro no boneco, o boneco ia tirar uma outra reação, se tivesse na cabeça, no pé, na mão, no tronco, vamos lá, skip, 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 vai, não vai não? Sai do mesmo sem querer Esse Escapou, vambora, skip, escapou, skip, escapou Continua, eu não lembro como é que é Um primo meu já, viciado, já virou esse game aqui no meu computador, no meu computador fraquinho, mas rodava de boa esse game Ok, squad, escute! Isso é uma missão de rescue, então assiste os inimigos para você, não vão as coisas dessa maneira E viciado, é pra você, viciado, você pode ficar com isso Vindos, viciado, viciado, viciado 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 Olha o gráficozinho, galera. Não é lá grandes coisas, mas é. Show de bola. Paramos o carro, está se dedificando ali para os nazistas. Eu estou com um fone de ouvido que eu coloquei na minha caixinha, senão o som ia ficar saindo aí na câmera. Ia ficar ruim o som. Fica péssimo. E o detalhe do jogo é jogar com o teclado e mouse, tipo CS. Eu estou com o pulo aqui. Eu estou com o pulo aqui. Esse é o saldo do game. Não, vou até baixo aqui, cara. Exploda. Esse agacho está igual ao CS. Ali. Isso. Já tiveram uma ideia. Antes de eu ter ideia, já tiveram uma ideia aqui. Vou entrar aqui no castelo do Wolfstein. Detalhe que aqui a energia não recupera automática. A gente tem que pegar aqui os medicamentos. Vai, galera. Vai, galera. Será que esse game vale a pena? Será que esse game vale a pena ainda buscar aqui no computador para jogar? Vale. Lá de cima, lá de cima, eu acho. Ou não. Não tem nada. Não tem nada. Eu acho que eu abro a porta aqui, cara. Check the door. Ah, esse aqui? Porra, que porta que eu estou abrindo, parceiro? É um passo, é um passo. Tá, aqui. É aqui. Como é que eu abro? O que foi isso? Eu acho que eu acertei algo. Não. Vai em cima. Ah, tem uma luta na metralha ali, ó. Tirei, tirei uns lá. Acertei. Eita, porra. Outra arma? Granada, picholinha. Opa, caceta. Oh, precisaram pegar uma granada aqui. Vou pegar uma lá em cima também. É pra vocês aí. Nem explodiu, porra. Eita, eu acertei. Energia, vou voltar lá atrás e pegar a energia. Lá atrás, lá atrás. Ih, não dá. Porra, eu tenho que descender energia, cara. Porra, eu tenho que... Porra, eu tenho que... Ah, é amigo, é amigo. Aqui. Tem aqui. Bala. Não, beleza. Estou bem livre. Bora. Estilo Rambo Não quero ser daqui não, cara Se fosse destrutivo isso aqui Bem, recuperei minha energia Agora lá embaixo Ih, porra, ainda tem mais aqui Tá igual uma Igual uma banana madura aqui Igual uma jaca Passamos Passamos na primeira parte O jogo de nostalgia é bom, cara Só que cansa o filme Tem gente que tá acostumada no mouse templado Tem gente que tá acostumado no controle Tô acostumado no controle Porra, dança cunho pra caramba, cara Até gente grita Ixi, chamei atenção aí É difícil de propósito, né? Porra E aí, garoto Aqui Deve ser aqui Aqui E aí Vamos Vou pôr aqui em cima Ah lá Aí, eu vou uma jaca Caraca Caraca Tá coletivo Rodeu os três Ah, tá jogando aqui Buraco, né? Safado Eu fui buraco em vocês Boa 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 vai dizer que eu vou ter que te defender agora a vida aqui o valor e ela já tenía enкие para pagar seu alívio e falei brincando e pegou mesmo oi 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 e oi 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 o cara é bom de mim ele tá bom de tiro eles prenderam o cara e e E aí E aí E aí E aí E aí jogabilidade compensa muito o gráfico para mim é o que eu falo com ele verdadeiro vocês sabem que o mesmo verdadeiro graça não importa um porta assim a diversão a jogabilidade a atração da história o conta ela te cativa conta chama atenção para você chegar até o final você quer ver o próximo quer jogar mais eu tenho as expansões e ele se viu aqui também é uma história diferente e na janela não Oi e esse negócio de você tem que pegar energia com curativo essas coisas caraca você é muito nostálgico cara e ele acertou E aí o que é isso cara não para o que é o que é o que é o que é que é possível ele é um dos poucos jogos que ele achava e pulava E aí e se eu não me engano vou ganhar nem fazer isso não só agachava só ele não pulava E aí e cá tem uma cuidada para acertar aquilo ali ó E aí 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 galera pelo menos eu sei que tem que fazer e me começar e o lixo é um peiro eu não tinha que continuar agora eu não tenho check-point aqui e o cara tinha falado para mim acho que pode lá e eu fiquei querendo olhar o jogo e não prestei atenção e aí E aí E aí E aí E aí E esse garoto Tá de cima Tá atinando Caraca Puta merda Mas eu acertei Eu não entendi porque ele era Já comecei aqui Uai Já comecei tomando tiro Ah Porra, já comecei tomando tiro Ai, eu não entendi Eu vou morrer Sai daí, cara Ué Acho que eu vou reconhecer essa fase, galera Eu vou reconhecer essa fase Vamos lá Se tiver como reconhecer a fase, né E se não tiver Eu tô nascendo aqui direto Não sei, eu tô tomando tiro direto Aí eu já me sacaneia, porra Aí não tem como, ó Aí 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 Caraca, roloco Não tem como Eu vou dar um pause aqui, galera E vou E vou ter que jogar de novo aqui pra poder Pra poder coisar vocês aqui, cara Se não, se não tem que ver tudo de novo Não rola, né Já volto já Galera Acho que eu consegui Tem Vamos lá Tinha dado um tiltzinho Ai, porra Ai, porra Que tiro, cara Porra, mas Caraca, cara Não é possível Porra Eu pensei que tivesse conseguido aqui É um bagulho Ó, os caras tão Tão tirando lá de cima Tô matando Matando meu Meu companheiro Eu consegui matar o filho da mãe lá E agora tô tomando tiro direto, cara Ó Ó, matei Matei o safado lá Deixa eu vir pra cá Pra ver se tem que fazer alguma coisa aqui É, ó O cara lá do lado Mas ele, cara Mas eu arranquei a Parece que eles tão enxergando sem a Golofote, cara Porra, tem que salvar o cara aqui Tá difícil, tá difícil, cara Tá complicada a situação, cara Pra seguir me emprego Tem um tilt aqui, o game aqui Pô, tá Tão matando meu Meu companheiro direto Agora Não vi se eu Agora é ele Ai, meu pai De céu Matei lá Marca rápido lá, hein Marca lá agora Ih, meu pai Eu já tô estressado aqui, cara Se eu conseguir fazer alguma coisa Se eu conseguir, cara Ele tá mancando aqui Tá, tá, tá Tô, tô Um torrazo aqui Ele tá bem Errado, maluco Sabe, deixa eu ir na frente Pô Perdi um tempão ali naquela Porra daquele bug ali Que tava vendo o jogo Pô Fala sério Deixa eu vir pra cá Procura um Procura alguma coisa pra tu Você quer energia Porra Você idiota É um parteiro aqui, gente Identificação Pega aí Ok, nós encontramos os documentos Agora vamos pegar a arma aqui Não dá, mano Porra É muito aberto Deixa eu subir É pra subir Pra subir É pra subir Pra subir Tá mancando aqui, cara Tá sangrando Isso, garoto Não preciso, não Não dá Está na minha frente, pô Eu vou o que tem aqui Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai viscer Vai viscer Vai viscer O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que? Vamos lá. Explosivos. Vai, 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 vai. Vai para eu voltar lá para querer. Aquela que o Zumba ficou dando boom. Puta merda. Parra porra. Estão conseguindo. Vamos lá. Eu tenho que seguir o cara. Aí, chega para trás. Esse portão vai ao chão. Boa. Agora. Vai, vai, vai. A partida aí. Deixa o cara lá. O cara é invogado? Tem 7 vidas? Dei um tiro pra caraca. O cara não morreu. Onde? 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 em baixo, cara. Vai lá. Sai, 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 sai. Minha alfinida. Pegou outra. Aqui, ó. Ai, cabelo porra. A bala logo agora, cara. Então, morreu, cara. Porra. Quer meter as caras, pôr, pra pôr-la energia? Deixa comigo, pôr-la Deixa comigo, pôr-la Vou limpar a área aqui primeiro Onde tu traz? Onde tu traz? Aonde? Só que tá vendo nada aqui, nova Sai daí, pôr Cara imbecil Ah, tá muito burro, cara Graças a Deus, ele vai embora e eu vou pra outro lugar Ai, com Deus, pôr Vem pra caramba Paz da rua ali Paz da rua ali Eu fui de caminhão aqui do meu todo Não vai pra lugar nenhum Não, o ponto de vida ele tem, cara Lá na bússola tem que juntar aqueles dois Aqueles dois pontinhos ali Que cacilda Vou pegar o tanque aqui? Ah, vou botar bomba nele. Eu não sei. Opa! Vê se espera na ponta de 50. Puta merda, cara. Nem para ver se estou. Eu não vou ver se estou na. Eu não sei. Eu não sei. O que é isso? E aí 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 A história que E aí E aí E aí caraca o cara me vê mesmo sem o porra do outro mais uma vez galera mas esse jogo é insano cara vai para ir para onde que eu esquecer para cá né E aí E aí E aí E aí E aí E aí Essa não valeu Você não valeu De novo Sempre erro cara Estou sem bala daquela arma cara Dei mole Caralho Caralha Que isso Ah não, para, para Quem não fez esses caras É isso aí galera Galera, eu vou falar para vocês Não vou ficar estranhando muito aqui porque tem live daqui a pouquinho eu vou fazer Mas Eu botei no Easy É um difícil Mas vale a pena pra caramba, se eu não vou ficar aqui jogando direto O vídeo não ficar muito repetitivo também E Vocês não ficarem, eu tenho live também Fazer não tem como ficar jogando direto aqui O vídeo vai ficar muito senso Sempre na mesma parte, podia pausar aqui, pra passar E depois continuar Mas já tá lá no Tem que ir no vídeo, vamos ver aqui E 32 minutos, tá bom, tá ótimo pra caramba E galera, fechando aqui o dia 26, domingo Um ótimo domingo pra vocês aí Tudo de bom Cara, esse jogo vale a pena pra caramba você buscar Medalha de honra e leve salt Muito bom Tu quer entrar na história do resgato sulado Ryan Naquele clima Pega esse game Vale a pena pra caramba pra PC Cara, não deixe de pegar Mesmo que precisa entrar Que você consegue jogar direitinho Eu jogava no PC Pra quem que eu tinha Antigamente Da época dos anos 2000 Por aí E vale a pena pra caramba Nossa, eu tinha 010 Eu vou 10 nesse game Em questão de De atratividade assim da história Pra você Questão de De manter o seu foco ali no game, tá? Ele atrai muito Então nota 10 Vou ficando por aqui Deixa o likezinho aí no canal Tá? Não esquece de dar Aquele like no planeta Se inscrever E ativar o sininho de notificações Pode comentar à vontade aí O que vocês quiserem aí E compartilhar o vídeo com a galera aí Se você é game Vem comigo Já fica no canal aí Não se inscreve Não deixe de se inscrever Porque eu tenho a meta de mil inscritos De início E Visualização Bastante visualização Que o game aqui agradece Tá, galera? Então dos inscritos tem vídeo especial Show Vão fechando aqui Vejo vocês lá na live O vídeo vai estar sendo depois, né? Vi vocês na live Na verdade, né? Então beleza Já tô indo lá pra lá na Twitch Não se esquece de me seguir lá também Na Twitch Sou só mais um game Show de bola? Então fechou, galera? Sempre em frente com a ajuda do papai do céu E eu sou só mais um game E se você também é game Fica comigo aí Já se inscreve Fui Até o próximo vídeo Show Tchau 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 Tchau